E aí galera, beleza? Bom dia, bom dia Tão passeando aí, tamo aqui na Via Vênete, Santa Flistade, próximo de Curitiba, bairro de Curitiba Hoje é dia 21, são 11 horas da manhã Fazendo umas correriazinhas aí, resolvendo umas coisinhas, arrumando umas coisinhas no carro E fazendo umas manutençãozinhas O pessoal fica perguntando qual que é meu carro Eu já falei várias vezes, meu carro é um Palio Um Palio 2010, um Palio Atractive Tem ABS, airbag, direção hidráulica, ar-condicionado Quatro portas, vidros traseiros elétricos Espelhos elétricos, é bem completão, viu? Um carro é 1.4, é flex Ele pode ser tanto na gasolina que nem no álcool É 1.4, né? Já falei Estamos aqui no bairro Santa Felicidade, Curitiba, na Vêneto Saindo agora ali, ó Vou pegar aqui na Manoel Ribas agora Preciso achar uma papelaria Vamos almoçar agora, fazer um lanche Tremendo, né? O meu suportezinho aqui já falou do vinagre Tem que arrumar um outro Chegado no posto concha de ouro Um lanche ali, depois resolver mais umas coisinhas Fique bacanizado, pronto Vamos And первым no posto, opto Organizo E aí Vamos lá E aí Obrigado.